Dois homens são mortos a tiros em Sapiaçu nesta terça, 14. Dois homens foram mortos a tiros na BR-101, trecho do município de Sapiaçu, na manhã desta terça-feira, 14. As informações de testemunha são de que as vítimas estavam em um estabelecimento comercial quando foram surpreendidos com os disparos. Os suspeitos, dois homens em uma motocicleta, tomaram destino ignorado após o crime. Os corpos foram levados para o DPT, Departamento de Polícia Técnica, de Santo Antônio de Jesus. A polícia civil investigará a motivação e autoria do crime. Fortaleza passeia em plena Fonte Nova e vence o Bahia por 3 a 0. O Bahia perdeu de 3x0 para o Fortaleza nesta terça-feira, 14 na Arena Fonte Nova. Tiago Galhardo, Romarinho e Marcelo Benevenuto fizeram os gols na etapa inicial da partida da terceira rodada do Campeonato do Nordeste. O Tricolor segue com apenas um ponto em três rodadas, ocupando a sétima posição do Grupo B. Já o Fortaleza mantém a liderança do Grupo A com 9 pontos em quatro jogos. Próximo jogo do Bahia será na sexta-feira, 17, contra o Atlético de Alagoinhas. O jogo é da quarta rodada da Copa do Nordeste e vai ser realizado às 21h, no Estádio Carneirão. Grave acidente é registrado na BA-046 entre Amargosa e Milagres, deixando um vítima fatal. Inscreva-se no canal e ative o sininho e deixe seu like. Nesta terça-feira, 14, um grave acidente foi registrado na BA-046, estrada entre Amargosa e Milagres. A fatalidade envolveu um veículo modelo Peugeot, deixando uma vítima fatal. O veículo capotou diversas vezes arremessando as vítimas. Segundo informações de moradores do local, o acidente aconteceu entre o distrito de Tartaruga sentido a Milagres, próximo à localidade do Jacaré. Uma vítima foi socorrida em estado grave por uma equipe do SAMU e encaminhado para o hospital mais próximo, enquanto a vítima fatal teve o corpo removido para o DPT de Santo Antônio de Jesus. As circunstâncias do acidente são desconhecidas. O Colégio Estadual Balbino Muniz Barreto manifesta profundo pesar pela partida precoce do professor Edi Carlos da Silva Santana Fagundes. Informação do blog do Valente. Santo Amaro, Lula entrega primeiras chaves das casas da retomada do Minha Casa Minha Vida. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, entregou as primeiras chaves para as famílias beneficiárias do Minha Casa Minha Vida, MCMV, programa oficialmente retomado nesta terça-feira, 14, durante evento realizado em Santo Amaro. Participaram da cerimônia o governador Jerônimo Rodrigues, PT, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, PT, além de outros aliados do governo. As informações são do Bahia Notícias. SAJ, em incêndio de grandes proporções, atinge vegetação próxima a residências e assusta moradores da Rua Fonte do Céu, no bairro Andaiá. Por volta das 15 horas desta terça-feira, a 14, o incêndio atingiu uma vegetação próxima às residências da Rua Fonte do Céu, no bairro Andaiá em Santo Antônio de Jesus e assusta moradores da região. É possível ver através de imagens obtidas pelo blog do Valente, chamas se aproximando das casas. A fumaça invadiu residências e causou transtornos por toda a comunidade. Segundo a moradora, os bombeiros chegaram no local, perceberam que não tinha água suficiente no reservatório e voltaram para abastecer. Até o momento que o vídeo foi gravado, eles não tinham retornado. Informação do blog do Valente Nazaré, enfermeira Zenaide e a secretária de saúde Samanta Falcão sobre o piso salarial da enfermagem. Na manhã da última terça-feira, 14, enfermeiros e enfermeiras tomaram as ruas de Nazaré na Bahia, reivindicando o piso salarial da categoria. A secretária Samanta Falcão, enfermeira de formação e entrevista disse, sem enfermagem não se faz saúde, e nesse dia de mobilização nacional é justamente para mostrar a valorização do nosso trabalho. A prefeita Eunice já demonstrou apoio municipal, agora vamos lutar nas esferas estadual e federal. A enfermeira Zenaide disparou, atenção governador do estado da Bahia, nos apoie nessa luta, na pandemia fomos linha de frente. Ao passar em frente da prefeitura, as enfermeiras e enfermeiros foram recebidos pela prefeita Eunice Soares Barreto Peixoto, apoiando a mobilização por salário digno aos profissionais da categoria. Informação do blog Piropo News. Nazaré, prefeita Eunice nomeia Elisângela Lima ao comando da Guarda Municipal do município. Na tarde desta segunda-feira, 13, a prefeita Eunice Soares Barreto Peixoto, nomeou a Guarda Municipal Elisângela Lima, como comandante da guarda no município. Além da nova comandante, foram apresentados o capitão Valente como supervisor e o doutor Jean Serqueira como responsável jurídico. A cerimônia de posse ocorreu no gabinete da prefeitura com presença do vice-prefeito Ben Wilson Júnior, do presidente da Câmara Najib Neto, do secretário de Ordem Pública Sinho Lago, Magari Broder, Cultura, e das secretárias Samanta, um Saúde, e Mayara, um Administração. A prefeita agradeceu ao ex-comandante Jeremias pelos serviços prestados e deu as boas-vindas à nova comandante, desejando sucesso na nova jornada. Informação do Piropo News